Como se o primeiro campeão mundial A Palmeira joga, é pra que eu quero estar Seja perdoado, ou em qualquer lugar Perdão minha vida, é você que eu venero Alme Verde Família Palestrina! Rolê palmeirense hoje, graças a Deus! Todas as pessoas aqui tem todos os dentes na boca É sensacional, né, Bobo? E onde estamos? Festa de um ano da Acadêmicos da Savoia Na região de Itapcirica da Serra Isso mesmo, vamos aqui prestigiar isso Um ano dessa torcida organizada maravilhosa, genial Que é realmente uma torcida organizada Diferente daquela rapaziada de Itaquera Diferente mesmo daquela rapaziada lá Daquelas garotas do Morumbi Que acham que são torcida, né? Não, são torcida Feminina Exatamente Então é isso aí, família Nós vamos trocar uma ideia Falar de Palmeiras Tirar o sarro dos outros aí Esses outros vocês sabem quem são Então, ó Em primeiro lugar Parabéns Acadêmicos da Savoia E Itapcirica da Serra Vocês fazem toda a diferença Pra divulgação e pra homenagem Da Sociedade Esportiva Palmeiras Já já Galera tá chegando Tá chegando, tal Já já tem mais E aí é o seguinte, família Se a gente tá aqui hoje Na festa de um ano da Savoia Itapcirica da Serra O responsável é esse mano aqui Edu, dá um salve pra família Palmeiras Salve, galera Palmeiras tá aqui Tamo junto aí comemorando o ano Graças a Deus aí A festa tá da hora E ó, a gente conheceu esse cara aqui Na gravação de Ao Viver de Imponente Primeiro e Eterno Foi na rua Skitter Se você conseguir aí Puxa um trechinho do vídeo Edu, você gravou com a gente Uma primeira vez Queria, mano Como foi gravar o clipe com a gente? Você foi pro telão do Alenço? É, aquela vez ali Eu nem era da Savoia ainda E foi da hora Tava começando a conhecer o trabalho de vocês ainda Depois daquele dia ali Sempre acompanhei Então aí Tava de Sirica da Serra aí Os caras tão prestigiando essa festa aí da hora Então ó, eu tenho uma pergunta pra fazer É Dá pra tirar um sarro da gambasada Entrevistando a galera aqui ou não? Claro, sempre dá Sempre dá Freguês eterno, carai Freguês eterno Manda chupa pra gambasada Chupa meu freguês Caralho Cara, a gente tá rodando aqui na festa Primeiramente A gente pode falar que é um dos melhores lugares do mundo Que só tem Palmeiras Certo? Eu chego aqui Encontro a Ellen Ellen Já manda um salve aqui Para a Palmeira Palestrina Salve a época Isso mesmo E cara O bom e legal de estar aqui numa festa aqui de um ano Na Academia dos Açapóia De Itapcirica da Serra É que a torcida do Palmeiras só tem gente bonita Correto? Só gente boa Com todos os dentes na boca Com todos os dentes na boca Isso mesmo, manda o chupa pra gambasada Chupa pra gambasada Finalmente a ala feminina da torcida Muito prazer Prazer Nome? Mayara Mayara, prazer Joyce Joyce É o seguinte Estamos muito bem representados com todo o respeito do mundo pela ala feminina E eu queria que vocês falassem um pouquinho da ala feminina que existe na região do Morumbi de São Paulo É, porque a ala é muito grande Eu acho que a representatividade feminina lá é absoluta Tem Wesley, tem Prato O que vocês acham dele? Ó, vou te contar uma história Vai, tá Quando a gente começou com a ala feminina Eu já imaginava que a concorrência ia ser complicada Porque o pessoal ficava Não, que a Savoia Feminina é a primeira ala feminina de uma torcida de São Paulo a se cadastrar na federação Só que na verdade não é, né? Porque a torcida de São Paulo tá aí há muito mais tempo que a gente Muito mais tempo Muito mais tempo E vocês encontram muito elas? Como é que é isso daí? Vocês gostam delas? Como é essa relação de vocês? Ah, não Porque eu... Quando vai no cabeleireiro, esteticista, essas coisas Não, é sobre isso Porque assim Infelizmente ou felizmente Eu tenho muitos amigos rivais Somos todos amigos É paz no futebol Aquela coisa toda E vocês devem encontrar muitos São Paulinos, né? Não sei nesses lugares Vocês pintaram o cabelo, o batom Fala um pouco pra galera como é isso aí Eu encontro em casa, inclusive Meu pai é o São Paulo Meu pai é o São Paulo Meu pai é o São Paulo Esquiter, corta essa coisa Família Palestrina, começo de festa ainda Tô aqui Eu, o Osmar e o Neto Olha o Neto aqui Osmar aí, curtindo a festa, comecinho ainda, mas... Tá vendo? A festa do Tapserica tá da hora, 100% O Tapserica é nosso Palmeiras Eu toco a Palmeiras, tá da hora Palmeiras em todo lugar, é isso que importa, né? No mundo todo Brasil no mundo todo É Palmeiras E, Osmar, eu tava reparando, ainda no começo de festa aqui, que já tá mais votado que a Vila Belmiro, não é? Tá Ali, ali é mojinha Ali é... Não cabe ninguém, tem uma caixa de esforço Manda um chupa pra Cereza da Vila aí Chupa Cereza Só parceria aqui Opa Acadêmico da Savoia Tamo junto demais E, ó, entre idas e vindas aqui A gente já encontrou a nossa ala feminina Que é muito melhor do que a torcida inteira do São Paulo Aqui tem muito mais gente do que na Vila Belmiro, como o Dom Bocalini já disse E gente bonita, diferente da gambasada Só que agora, vamos pra um papo um pouquinho mais sério Palmeiras 2017 A gente esperava bastante, esperava ou não esperava? Certeza Veio o jogador E não virou o que a gente esperava, né? A sua opinião aí, torcida o Palmeiras tem? A Savoia, seja a Tulpe, seja a Mancha A torcida do Palmeiras é uma família Representa Se torcida a gente tem, o que vai faltar pra esse ano aí? Cara, raça, é isso que a gente precisa Precisa que os jogadores ganhem raça É isso que tá faltando Amor a camisa que todo torcedor tem Esses caras tão precisando ter mais aí Deixa eu perguntar pra você Um ano que... Pra você, esse ano já tá no lixo ou não? De coração, sua opinião? Não que a gente tenha a Libertadores ainda, né? Pra disputar, a gente tem que classificar pra Libertadores ainda Então o time tem que dar muito sangue pra classificar pra Libertadores pra não acabar com o ano da gente Se não classificar pra Libertadores, aí acabou o ano da gente Mas mesmo assim Aí fica até um pouco da minha opinião Mesmo classificando pra Libertadores Que cara, na minha visão É obrigação do Palmeiras pelo investimento que foi feito Porra, legal, vamos classificar E realmente não é caraca, ano perdido e tal Só que cara, não fica uma frustração Pra quem esperava, de repente, pelo menos um título Não digo da Libertadores, cara Mas um título do Paulista Chegar nas finais da Libertadores Sei lá Queria só que vocês, em nome da Savoia aí Mandasse um recado pra torcida palmeirense Que curte bastante a torcida de vocês aí, velho Independente do nome da torcida Seja Savoia, Tupi, Mancha Quem for, tamo junto A gente tem que apoiar até o final Independente desses jogadores que estão aí hoje Os que vão vir Os jogadores passam e amor pelo Palmeiras fica Família Palestrina, de lá pra cá Homenagem pra lá, homenagem pra lá Bateria aqui, bateria ali Encontro o Minhoca É isso mesmo? É isso mesmo Prazer, mano Prazer Torcedor mirim da Acadêmicos da Savoia, podemos dizer assim, né? Vai embora Dá um salve aí pra torcida da Palestrina Quantos anos você tem, mano? Quinze Quinze anos e acompanhando o Palmeiras já pra todo lado Já entra aqui também Esse aqui é o futuro da Savoia O futuro da Savoia Qual é o seu nome, meu parceiro? Sou Alexandre Mas ninguém conhece o Alexandre Sou campano Nessa voz Mano Minhoca É o futuro da Savoia, tio De ser Especialista Você Mas confina em ser, mano Daqui uns cinco, dez anos Você vai estar lá e vai estar com a Savoia Você é Zico mesmo Depois de uma homenagem dessa Qual o que você passa aí pra torcida Com essa responsabilidade aí? É... Muito alegre, né? Com o Bolsonaro Por ter uma homenagem dessa E que agradeço, né? A torcida da Savoia Manda um salve pras famílias do Boca Palmeiras Boca Palmeiras Boca Palmeiras Tamo junto, é Palmeiras Chupa gambazada Chupa gambazada Ah, pobre Adeus Palmeiras 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 Chupa gambazada Palmeiras Palmeiras Pileira Pileira Poder Se não Trata Minal No य E a doença do pé é o meu pai E o homem é o valor da partida Faz uma banda de pragem com a mão Sabe sempre levado, vestido, montado Que de fato é campeão Família palestrinha, a parada é o seguinte, Savoia Nós estamos gravando vocês aqui, vocês estão no canal dos Boca E eu vou pedir uma ajuda pra vocês, tá ligado? Vou pedir uma ajuda na moral Porque esses caras do Merumbi, a cerveza deles vai lá em cima E é difícil pra comer, né? E tem um amigo, uns amigos meus, dos meus irmãos Que criaram aquela musica Ana Júlia Vocês conhecem Ana Júlia, né? Conhece E aí os Boca Palmeiras, vocês sabem que a gente faz umas musiquinhas na internet Umas musiquinhas que os rivais gostam bastante E ao invés de Ana Júlia, aqui pro canal dos Boca Palmeiras Eu queria que vocês me ajudassem O refrão ao invés de Ana Júlia é muito simples É, o Bambi morde a fronha, beleza? Então a parada é o seguinte, dá uma melhorada pra gente aqui pra ir pro canal, beleza? O Bambi morde a fronha O Bambi morde a fronha Mais uma vez O Bambi morde a fronha O Bambi morde a fronha Boa rapaziada, boa rapaziada O engraçado, velho, é que lá no trampo foi o mano fazer entrevista O cara chegou de chinelo, né? De chinelo pra trabalhar De chinelo pra trabalhar? De chinelo pro Deus Mas pra trabalhar, não tem que ser de tênis Eu olhei pro cara virando Não, não é que era gambar Eu imaginei isso, velho Falei, pô, o cara é gambar e não tem dinheiro pra comprar um tênis, tá ligado? Aí eu virei e falei Pô, mano Obviamente ele gosta pro time do Morumbi Por que você acha que ele foi de chinelo, velho? Ele torceu pro time do Morumbi Se ele chega de chinelo, eu vou falar Caralho, você é de Itaquera, bicho É, ou sei lá Ou você é sardinha, caissara Mas era do Morumbi, por que chinelo? Acabou de fazer a unha, velho Ai, caralho Os Ponca Palmeiras tiveram A gente teve início em 2015 Porque a gente adora Adora ganhar uma galera lá de Itaquera Então eu quero pedir mais uma vez pro canal aqui A ajuda de você É assim Eu não me engano Minha da puta é coi Como é que é? Doutor Eu não me engano Minha da puta é coi E aí, eu não me engano Mas o que fazer? Mas tem corrente Ir pra casa se for Ai, doutor Eu não me engano Minha da puta é coi É salva de palmas É salva de palmas Então E cara, em 2015 Ali No nosso salão de festa Naquela parada que cai Fede, fede Fede bastante Eu sentei lá no Itaquerão Sai com micose Isso é nojento, né? Nojento Infelizmente Cada um de nós tirou do bolso pra pagar Um pouco daquele estádio Mas em 2015 a gente eliminou O nosso maior freguês Na casa dos caras Nosso salão de festa Surgiram os Ponca Palmeiras E foi mais ou menos assim Que a gente fez naquela época Gamba Me diz como se Se deram os pomas Eder em caça Do papá Eu juro Que passem tantos Do Marcelinho Do Marcelinho Nós vamos te lembrar O que é uma obra de arte Ao branco dos traços Soma-se o vermelho Do fundo A simbologia é clara Para se chegar a paz É necessário sangrar A cruz do Savoy É marcante Imponente Como o alviverde Que surge no gramado Em que a luta o aguarda O brasão dessa torcida Que hoje nos recebe tão bem É muito mais do que simplesmente O brasão de uma torcida Ela é história Tradição O retrato da grandeza De um clube Que ganhou mais títulos Que qualquer outro No Brasil O que seria do Palmeiras Sem a cruz do Savoy Não tenho medo algum De dizer Que nada 2004 foi tarde demais Para o nascimento Do acadêmico da Savoy A torcida que canta Encanta E não se cansa De arranhar a garganta Merecia ter nascido Na década de 50 Para incentivar o time Que enfileirou Cinco coroas Conquistou o mundo Ou quem sabe Nos anos 70 Para dar um toque Ainda mais mágico Às eternas academias De virtude e delírio Mas nós entendemos A Savoy A nasceu Quando deveria nascer Sem a artificialidade Das torcidas Que se organizam E desorganizam Num piscar de olhos A Savoy É diferente Na curvinha Ou no bom norte Pulando Cantando Ajudando a bandeira quadriculada Que dá um toque Ainda mais especial Em cada jogo do Verdão O Palmeiras Afinal É a razão Da nossa existência Não é mesmo Savoy Agradecemos imensamente Por estar aqui Em um momento tão especial Para a história da Savoy Obrigado A diretoria E acima de tudo A todos os membros Da torcida Tão querida Para nós Os Boca Palmeiras O dia de hoje O dia de hoje Com certeza Ficará guardado Para sempre Na história Muito 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 Obrigado E aí eu falo Uma parada assim A gente sempre fala Que o Palmeiras É a nossa religião Dom E a nossa cruz Sem dúvida nenhuma É a de Savoy É muito Jogado Rapaziada É rapaziada Fim de festa Fomos pegos de surpresa Homenageados Olha Por essa Cara Foi simplesmente emocionante Um belo presente A gente não esperava E foi como disseram no palco Hoje aqui Festa de um ano Da Academia do Sassavoy De Tapicirica da Serra Só que hoje aqui Tivemos Savoy Tup Mancha Acima de tudo Tivemos Palmeiras Como todos eles falaram Os Boca Palmeiras Vieram aqui Vieram cobrir Viemos Na realidade Cobrir o evento Fazer nosso trampo Lá em cima E conhecemos excelentes pessoas Só que nós fomos Pegos de surpresa Uma surpresa Da Savoy Para a gente Então Tanto a Savoy De Tapicirica Savoy De São José Estava aqui também Um grande abraço Para vocês Lembrando Que todos somos Palmeiras Essa é a mensagem Que os Boca Estão passando Aqui para vocês E como foi dito Hoje em cima no palco É um por todos E todos por um Todos pelo Palmeiras Tamo junto família Falou